Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Vou Te Contar, como está hoje o cantor Adrian Gervitz. Adrian Gervitz é um cantor, produtor, compositor inglês famoso nos anos 70 e 80, com músicas como Your Dream, Classic, The Way of Feel, entre várias outras. Ele começou sua carreira tocando em várias bandas, até finalmente virar um cantor solo, onde fez mais sucesso. Suas músicas já ficaram várias vezes no topo das paradas na Inglaterra, seu país natal, Uma de suas músicas mais famosas, principalmente no Brasil, é Classic, que ainda segue sendo tocada e é sempre relembrada em qualquer coisa de flashback. Ele já compôs músicas para o álbum do filme O Guarda-Costas, de Whitney Houston, que é um dos discos de trilha sonora de filmes mais vendidos da história. Ele se mudou para os Estados Unidos, onde segue trabalhando nas gravadoras locais. Atualmente, Adrian Gervitz está com 71 anos de idade e continua em atividade. E você, o que acha? Comente aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!